Olá, turminha do quarto ano! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos fazer correções das atividades que foram feitas no nosso livro didático. Então, acompanhem a aula. Pessoal, nesta aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a correção da atividade do livro didático, que fala sobre interpretação de texto, acentuação gráfica das palavras monossílabas, a autografia do G e do J, e também um pouquinho sobre as questões que falam sobre o dicionário. Essas atividades são das páginas 80, 81, 82 e 83, e da 84 a 87. Dá um pause aí nessa imagem, pede seu livro, se organiza, para que você possa fazer a correção. Eu não vou fazer a leitura do texto novamente, não vou fazer a leitura com vocês, porque é um texto bem grande. Quem tiver feito há mais tempo, quiser dar uma pausada, fazer a leitura do texto novamente, para poder relembrar tudo aquilo que foi tratado, para que a gente possa corrigir, então, as atividades. Fazendo um breve resuminho, fala de uma menina, né, que estava, quando ela era criança, o pai foi viajar a primeira vez de avião e pediu que trouxesse uma nuvem de presente, né. O pai, ao invés de trazer uma nuvem, trouxe uma rã para ela. E no decorrer dessa história toda, ela quis batizar essa rã, chamou algumas vizinhas, mas teve padrinho, teve madrinha, teve o padre, né, e para que elas pudessem cuidar dessa rã. E uma das discussões delas era descobrir o que a rã gostava de comer. Elas ofereceram várias coisas para a rã comer, mas no final a única coisa que ela quis comer era a mosca que estava bem perfumada. Então, quem quiser relembrar essa história, pode voltar e fazer a leitura. Dando sequência, então, corrigindo as páginas 80 e 81, 82 e 83. Na página 81, mostra aí, né, sobre o texto que acabamos de ler, né, que vocês leram aí em casa. A personagem conta que aos quatro anos morava em um bairro do Rio de Janeiro, ainda com grandes espaços fazios. Que bairro é esse? Aí lá no texto fala que é o bairro de Ipanema. Na letra B, fala sobre a cidade do Rio de Janeiro, que tem muitos pontos turísticos. E quer saber qual dessas quatro imagens aí indica que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, é bem óbvio que isso redentou. A número 2, além de Sílvia, que outros personagens participaram da história? Então, tiveram vários personagens. A mãe e o pai de Sílvia, a empregada Maria, a Rã, as amigas Tereza e Glória, e as mães, né, da Tereza e da Glória. Na questão número 3, fala sobre a viagem que o pai de Sílvia fez para outra cidade. Então, pede para fazer uma seta no mapa, indicando de onde ela partiu e para onde ela foi. Vamos ver aqui se eu consigo fazer essa seta aqui. Ela saiu, então, ele, né, o pai dela saiu aqui do Rio de Janeiro até a cidade e o estado de São Paulo. A minha reta não ficou tão reta ali não, mas com a ajuda de uma régua aí vocês podem fazer direitinho. Agora, no pontinho, estou pedindo para explicar por quais estados ele passou durante essa viagem. Então, ele passou pela fronteira do Rio de Janeiro e São Paulo. Não existem outros estados entre esses dois estados. Então, os únicos estados que ele visitou, que ele passou, foi Rio de Janeiro e São Paulo. Na número 4, quando o pai de Sílvia voltou, ele trouxe o que ela havia pedido de presente? Não, né, ele trouxe para ela uma rã. Ela havia pedido uma nuvem, mas ele pegou e trouxe uma rã. Ela até pensou, né, que talvez ele tivesse trago a rã porque as rãs ficassem pulando em cima da nuvem, né. E a número 5, o que o pai de Sílvia e a empregada Maria pensavam que a rã deveria comer? Um dos questionamentos do texto, né. Então, o pai de Sílvia achava que a rã deveria comer o mesmo que peixes e a Maria, que era empregada, dizia que sapo comia mosca. Que se sapo comia mosca, a rã é muito parecida com sapo, então deveria comer moscas também. A princípio, né, a menina não gostou dessa ideia. E a número 6, a narradora personagem, que é a Sílvia, ainda é uma menina quando conta a história? Explique-me. Então, quando ela está contando a história, será que ela já tinha crescido ou ela ainda era uma menina? Então, em vários pontos do texto, a gente pode perceber que ela não era mais uma menina. Então, não. No início do texto, a narradora revela que vai falar sobre uma lembrança de quando era menina. O uso do passado indica que a narradora não é mais uma menina. Então, tem vários pontos no texto que mostra, né, uma das principais partes. Quando ela fala, quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, entre outras partes aí do texto. A número 7, a Sílvia decide batizar a rã e resolve com as amigas que papel cada um terá no batizado. Então, relacionando aí os personagens e suas funções, a Sílvia era o padre, a Tereza era a madrinha e a Glória era o padrinho. E no número 8, em cada item a seguir, assinale a resposta correta. Nessa história, a narradora personagem conta suas memórias de fatos que ocorreram no passado. E a Sílvia narra a história na primeira pessoa do singular, quando ela fala dela mesma, né, eu. E na número 9, a menina cuidou corretamente da rã? Por quê? Não, né, por que ela não cuidou corretamente da rã? Primeiro, ela deu alimento inadequado pra rã. Ela deu coisas que rã não come. Deixou essa rã também em local inapropriado, né, que não é o local adequado pra esse animal. E agiu como se ela fosse um brinquedo, né, quando ela até fala que lavou as mãos da rã, as patinhas da rã, por motivo de gente, né, colocando a vida da rã em risco. Então, ela não cuidou da forma correta desse animal. E a número 10 e a número 11, né, a número 10 pergunta qual animal de estimação você gostaria de ter e por quê. E a número 11 te dá uma situação e te pergunta o que você faria. Então, essas questões aí são respostas pessoais, cada um constrói a sua resposta aí. Posteriormente, a gente volta nessa questão pra gente ver aí qual é a opinião de cada um aí. Dando sequência à nossa correção, na página 84 e 85, né, a 84 a gente fala sobre acentuação gráfica de palavras monossílabas. Então, eu não vou ler tudo não, tá? Vocês fizeram a leitura em casa e a aula é uma correção. Na outra aula de língua portuguesa, no outro vídeo, eu falei um pouquinho que palavras, sílabas tônicas, são as sílabas que são pronunciadas com mais forças. E as que têm menos força são chamadas de sílabas átonas. Existem palavras que são monossílabas. Existem monossílabas tônicas, que a gente pronuncia essa sílaba com mais intensidade. E existem monossílabas átonas, que a gente pronuncia com menos intensidade. Então, a gente vai separar da seguinte forma. Monossílaba tônica é aquela que tem mais força. Monossílaba átona, que é pronunciada sem intensidade. E aí, era pra ler em voz alta as palavras destacadas e observar quais são pronunciadas com mais forças. E depois distribuir as palavras lá do trecho do texto da Rã Santa Aurora. Depois distribuir o quadro, no quadro, as palavras destacadas conforme as suas indicações. Então, ficou da seguinte forma. Monossílabas tônicas. Rã, foi, não, ser, mão, deu, mãe e só. Essas palavras, elas são pronunciadas com mais intensidade. Essas que têm acento e til, por exemplo, rã, só, automaticamente a gente sabe que ela é pronunciada com mais força. Agora, foi, deu, ser. À medida que a gente lê a frase, a gente consegue perceber se a gente pronunciou essa palavra com mais intensidade do que outras. E aí, comparando uma com outra, monossílabas átonas. A, um, e, o, no, da, que, de e do são monossílabas que são pronunciadas com menos intensidade. Por isso, são chamadas de monossílabas átonas. Então, o recadinho aí, ó, acentua-se todas as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E, O. E seus plurais terminados em As, Es e Os. A número 2 pediu pra gente circular os monossílabos átonos e sublinhar os monossílabos tônicos. Então, vamos primeiro circular os monossílabos átonos. Se, nós, nos, né, no caso, uma, mas, em, e só. Monossílabos tônicos, mas, mês, nós, luz e céu são pronunciados com mais força, ok? Não tem muita dúvida nessa questão, não, tá? É só observar o que tem mais intensidade e o que tem menos intensidade. Monossílaba é aquelas palavras que tem somente uma sílaba, ok? E na página 85, escrever palavras que contenham as letras G ou J, colocando-as na coluna correta. Você pode consultar o dicionário. Então, como existem infinitas palavras aí, eu coloquei aqui algumas sugestões. Vocês podem completar, se vocês quiserem aí, no livro de vocês. Sargento, gente, mugido, geada, gíria, gelado, gema. Essas são as palavras que o G tem som de J. E agora, as palavras que são escritas com J. Majestade, gorjeta, jiboia, laje, jogo, janela, judô e projetor. Coloquei algumas. Se tiver alguma aí que você não colocou, quiser colocar, pode completar. Se não tiver nenhuma dessas, não tem problema. São só sugestões, ok? E na número 2, leia as palavras a seguir. E na letra A, copia as palavras do quadro no lugar correspondente. Dessas palavras do quadro, quais delas, quais dessas palavras são escritas com G e G? Gigante, viagem, gente e colégio. E quais são escritas com G e G? E, jeito e anjinho. Completando a frase, então, as consoantes G e J têm o mesmo som quando seguidas de E e I. Então, a gente pode observar em todas as palavras que a gente escreveu aí em cima. Na número 3, para formar famílias de palavras a partir das palavras abaixo. Também é sugestão, né? Mas quem, às vezes, está com dúvida nessa questão. Jeito, jeitoso, jeitinho, jeitão. Gelo, gelado, gelinho, geladeira. E, né, pode completar com mais palavras aí, quem quiser, ok? Na página 86 do nosso livro, falando um pouquinho sobre o dicionário. E todas essas questões estão se referindo ao texto da Han Santa Aurora. Por isso que a gente começou pelo texto, para a gente não ficar perdido aí no conteúdo. Releia o seguinte trecho. Eu tinha uma Han. Foi presente do meu pai. Lembro-me do dia em que ele trouxe a Han dentro de uma caixa de celuloide, igual as caixas de orquídeas vendidas nos floristas. A caixa tinha uns furos, feitos com agulha. Minha mãe olhou, aumentou os furos com uma tesoura de ponta fina, para a Han poder respirar. Agora, leia o verbete correspondente à palavra presente. Presente, substantivo. Número 1. O período entre o passado e o futuro. O tempo em que estamos. No presente, tenho de estudar. No futuro, terei também de trabalhar. Significado 2. Aquilo que se dá a alguém para mostrar afeto, gratidão e etc. É um adjetivo. E o significado 3. Diz-se de pessoa que assiste a qualquer acontecimento. Havia na aula apenas 10 alunos presentes. No texto também, ele fala, fica destacado de verde, a palavra celuloide. E aí a gente sabe que toda vez que ela vem destacada, é porque tem o significado dela. Aí um pouco abaixo está escrito, celuloide é espécie de plástico flexível. Nesse caso aí, o livro já apresenta para a gente o significado. Então, baseado nessa pesquisa de dicionário, quando a palavra tem mais de um significado, o dicionário também nos dá essa informação. Isso vai variando também de acordo com o dicionário. Existem várias publicações de dicionários diferentes aí. E aí na letra 1, a pergunta. Quantos significados de presente, a palavra presente, aparecem nesse verbete? Então, já está indicado ali, né? São três significados. Foi fácil para você responder ao item A? Teoricamente sim, porque já tem enumerado lá, né? O significado está enumerado. Um, dois, três. Por isso que ao fazer a leitura eu até disse. Significado um, significado dois, significado três. E qual significado corresponde ao uso da palavra presente no trecho do texto citado acima? Então, quando ela diz, foi presente de meu pai, está indicando o significado dois. Aquilo que se dá a alguém para mostrar, mostrar afeto e gratidão, ok? Então, a gente pode sair copiando qualquer significado. A gente tem que copiar o significado que faça sentido com a proposta de estudos que a gente está tendo. E no número dois, leia a frase a seguir. A adaptação do animal adotado deve ser feita paulatinamente. Você conhece a palavra paulatinamente? Escreva com suas palavras o que você imagina que ela significa. Então, é uma resposta pessoal. Cada um deve construir a sua resposta. Nem sempre os dicionários apresentam todas as variações de uma palavra. Procure no dicionário a palavra paulatinamente. Caso você não encontre, aí vai uma dica. Paulatinamente significa agir de modo paulatinho. Então, quando a gente não encontra a palavra da forma que a gente está procurando, a gente procura uma palavra que seja próxima, né? Que seja, tenha da mesma família. E encontrar o significado que tem mais a ver com o que a gente está procurando. Então, a letra A pede para você procurar no dicionário o significado da palavra paulatino e copiar nas linhas abaixo. Como pode existir várias publicações de dicionário e várias edições diferentes, então, eu vou colocar uma sugestão de resposta, mas você pode deixar aquela que você pesquisou no seu dicionário, tá bom? Então, vai depender do dicionário que você pesquisou. Paulatino até vem apresentando assim, dessa forma assim, em negrito, né? Uma cor mais forte para poder destacar a separação silábica dessa palavra. E até vem falando aqui também, ó, a clássica gramatical dela, que é um adjetivo. Então, ó, o significado da palavra paulatino, o primeiro significado, realizado em etapas. E o segundo significado, feito devagar, ok? Então, como eu disse, vai depender aí do dicionário que você pesquisou. E a letra B, com base no significado que você encontrou no item anterior, reescreva a frase da atividade 2, substituindo a palavra paulatinamente por um sinônimo, ou seja, por uma palavra que faça, que tenha o mesmo sentido. Então, uma sugestão, a adaptação do animal adotado deve ser feita gradualmente, lentamente. E aí, você pode, né, completar a sua resposta aí, ou corrigir alguma dúvida que você tenha tido. Espero ter contribuído com vocês, né, não é fácil a gente fazer correção dessa forma. Gostaria muito de estar próximo de vocês pra a gente estar tendo esse contato. Mas, no momento que a gente está, essa é a maneira mais próxima que a gente consegue ficar de vocês. Os que conhecem o teu nome, confiem em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, mesmo nessa dificuldade, que a gente esteja sempre buscando Deus, tendo fé, tendo paciência, né, que tudo isso vai se resolver. Em breve estaremos juntos novamente. Até a próxima aula. Professora Zucine Morimbia. Beijos. Tchau, tchau.